Porque eu falei, Deus, vai lá, meu Pai, chegue primeiro do que eu, e vem ter-me por ele e para ele, são todas as suas. O que eu, e vem ter-me por ele e para ele, são todas as suas. O que eu, e vem ter-me por ele e para ele, são todas as suas. O que eu, e vem ter-me por ele e para ele, são todas as suas. Os que vieram aqui, eu não sabia de ninguém que iria vir, ninguém, ninguém, a não ser minha amiga, Larissa, que mostrou no estado do WhatsApp dela, como eu tenho o número dela, eu tenho o meu. Aí eu falava, Larissa, eu fui convidada. Os demais eu não sabia quem é que iria estar aqui, nem muito menos meu amigo, pastor Doninho Soares. Eu estou para conhecer um homem, pastor, tão exato em milagres, como esse homem exato. Aleluia! Ele me chama para entregar a sexta-feira de milagres, eu estou pensando, o que eu vim fazer aqui? Agora nós que eu prego, não é porque eu não pego oportunidade, eu também dou lugar, mas, meu Deus, quanta unção, quanta unção na vida do pastor Doninhos. Deus seja louvado, é um presente o Senhor estar aqui, meu amigo, meu pastor. Eu fui o único pregador que já pregui em todas as igrejas que eu vim. Todas aqui, todas, né, eu perdi até contas aqui no Rio e no Rio e no Rio e no Rio e no Rio, né, e vou estar lá dia 27 de novo. E chamo de pai, porque primeiro ele me chamou de filho. E entre a galera aqui, meu pastor, se quiser a gente vai colocar a mão na boca, a gente está primeiro na sede, né. O Lucas prega, a primeira mensagem, depois o presbítero Tony prega a segunda, aí depois entra a Larissa, a Jaqueline e a Fabiana cantando, depois o Marconi toca para encerrar, né. Essa é a primeira caravana, depois a gente leva outra caravana, vocês precisam de ir lá. Esse pessoal que eu falei nome, o pastor Lourdes, tem o meu avalto. Porque às vezes ele me liga perguntando, pastor, tem alguém querido reempregar aqui, o senhor conhece? Quantas vezes eu falei, pastor, não leva isso não. Ele não levava. Porque irmãos, talento todo mundo tem. Mas credibilidade, vida com Deus e caráter, Deus ainda está procurando em poucos que ainda tem. Deus seja louvado pela vida do meu amigo, pastor Lourdes, pastor Marcelo, presbítero Emmanuel, que já esteve.